Oi gente, eu sou a Raiane e vim apresentar uma das melhores maquejadas boi no mar do município de Esperantina, Piauí. E agora vamos assistir o melhor do forró na Arena Cajuí e Cajazeiros de Esperantina, Piauí. E o melhor do forró ficou com a banda Lapa da Mil. E agora, meu amor, eu quero muito falar, a vida do mundo erra, e aqui é o que for, e aqui é a primeira pena, meu bem, eu sei que a gente é louca, e mais que culpa de você, eu sei que a culpa é do amor. Xanara, 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 meu coração é teu, Xanara, 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 meu coração é teu, e só eu e você, e só você e eu. E a gente se completa, se trata só no país do aboli, e é a verdade, só eu e você, e eu, e só você e eu. Se completa, se amar o Brasília, o nada mais, para vir passar de Brasília, vem comigo, vem. Quando eu te conheci Maravilhoso Jovem, gravando tudo ao vivo Mulher, paixão, nego, vacina Arena, chuva, desperatina Na vida do mundo Mulher, paixão, nego, vacina A primeira pedra Eu sei que a gente entrou Vem mais rindo, valem mais rindo Eu sei que a gente entrou Quero amor Janara, 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 Janara Meu coração é seu Janara, 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 Janara O meu coração é seu E só eu e você Foi só você e eu E a gente se completa Se eu não me quero ser feliz De nada a mais Foi só eu e você Foi só você e eu E a gente se completa Se eu não me quero ser feliz De nada a mais Janara, 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 Janara Seu coração é seu Janara, 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 Janara Meu coração é seu E só eu e ae Vai pro levo Vai pro levo Já tá jogando Abração É um diviso Tá pensando que acabou? Tem mais Tem a sexta vaquejada Boa no Mato Na Arena Taboacal Grande Do município de Campo Arco Do Piauí Então roda aí Seu coração é sua E vou O rei segura a velha, o rei segura a velha O rei segura a velha, o rei segura a velha O rei segura a velha, o rei segura a velha O rei segura a velha, o rei segura a velha O rei segura a velha, o rei segura a velha O rei segura a velha, o rei segura a velha O rei segura a velha, o rei segura a velha O rei segura a velha, o rei segura a velha O rei segura a velha, o rei segura a velha O rei segura a velha, o rei segura a velha E vence, 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 E o forró na vaquejada Boi no Mato, na Arena Canela, no município de São João do Arraial do Piauí. E a animação ficou por conta da banda Garotos Forró. Música É o nosso maestro aí, o maestro dos clubes. Alô, caramba, caramba! Alô, caramba! Alô, caramba! Eita, caramba! Música Alô, caramba! 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 Finozai! 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 Amém. 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 E o melhor do forró ficou na quarta vaquejada Boa no Mato na Arena Bear Hunting Mundo Novo 2 em Barras Piauí. E a banda Jota Show deu um show de forró na vaquejada. Rádio Sintêncio Plaui Verde. Vem fazer o valor Vamos fazer o valor Vem 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 fazer o valor